Fala galera alvinegra! Não chega quarta-feira, hein? Vai chegar o Natal de 21, ano novo de 22 e não chega quarta-feira, 6 de janeiro? Eu não tô tenso nem ansioso não, hein? Se inscreva no canal, é extremamente importante, hein? Faça a sua inscrição, dê o like, ative o sininho pra ser notificado quando tiver vídeo. Vamos falar muito nos próximos 15 dias de Boca e Santos, Santos e Boca. Você sabia que La Bombonera é a segunda casa do Santos? É, não tô louco não, gente. Em nove partidas, sabe quantas vezes o Santos já venceu Boca dentro de La Bombonera? Duas vezes. Mas o detalhe mais curioso é que o Santos jogando lá, enfrentando outros adversários também, foram 5 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Ao contrário de outros clubes que se borram quando vão à La Bombonera, o Santos tem um retrospecto altamente favorável. O Santos já foi campeão duas vezes diante do Boca dentro do La Bombonera, você sabia dessa? Não? Então eu vou te contar. A primeira foi a Libertadores de 63, quando o Santos, com Pelé e Coutinho, calou La Bombonera, tiraram até o calção do Pelé, só tinha crioulo se abraçando, como diria o saudoso Hernani Franco, locutor à época, e o Santos conquistava seu segundo título continental. Vamos lá. A segunda vez que o Santos ganhou um título em cima do Boca, foi num empate em La Bombonera, no torneio, torneio pentagonal de Buenos Aires, é isso mesmo, torneio pentagonal de Buenos Aires, em 68. O Santos empatou com o Boca, empatou com o Nacional do Uruguai, bateu o River Plate e bateu o Benfica de Portugal, todos os jogos no La Bombonera. Na final foi um a um, o Santos já tinha batido o River por dois a um e o time português do Benfica por quatro a dois, contra o Nacional do Uruguai, ficou no dois a dois. Temido pelos brasileiros, o La Bombonera para o Santos não é um adversário tão hostil assim, ainda mais que estará sem um público, já que ainda sofremos os efeitos da pandemia. Que esse retrospecto de em nove jogos o Santos ter ganho cinco vezes com outros dois empates, possa ajudar o Santos a conquistar um novo bom resultado no estádio dos cheineses. Cheineses, para quem não sabe, é uma terminologia italiana. Quer dizer, genoveses, os italianos que fundaram o bairro da Boca, na periferia de Buenos Aires. Então a torcida do Boca é chamada de cheineses, com Z, e não com S. Então se o Santos tem um ótimo retrospecto no estádio dos cheineses, que permaneça sim. Que todas as energias positivas dos torcedores do Santos estejam emanadas para quarta-feira, 19h15, horário de Brasília, com transmissão de energia. Vou estar na transmissão para que o Santos consiga um resultado altamente satisfatório nessa quarta-feira. É o que espera, é o que deseja, e o que o torcedor Santista vai torcer demais para que aconteça. O empate eu não vou ficar chateado não, mas uma vitória indo na bomboneira novamente, eu vou ficar muito feliz. Hashtag pronto falei. Tamo junto galera, é isso aí, no estádio do Boca o Santos, nove jogos, cinco vitórias. Como diria o Avalone, um, dois, três, quatro, cinco. Tomara que venha a sexta, a terceira em cima do Boca, no estádio deles. Vamos para cima, enquanto o Grêmio também falaram que o Santos estava fora. Deixa eu falar, deixa eu falar. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.